Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... José Martí, um intelectual revolucionário cubano e universal. Nasce em 1853 e morre em combate pela independência de Cuba em 1895. Deixa uma obra fundamental para entender a América Latina e, principalmente, a sua Cuba. São cerca de 26 livros tratando de política, cultura, história, documentos. E tem uma preocupação com as crianças. Escreve livros para as crianças. José Martí, quando trabalha a independência de Cuba, cria o Partido Revolucionário Cubano, que vai ser a vanguarda desta luta popular. E este partido não está só preocupado com a independência de Cuba, mas também vai auxiliar a de Porto Rico, que, infelizmente, é uma colônia até os dias de hoje. Martí é o iniciador do pensamento antiimperialista em Cuba e na América Latina. É o grande cabedal de luta contra os Estados Unidos, que prevê José Martí, que, com a independência de Cuba, Washington se aposse de Havana. E é o que vai acontecer. Ele vai influenciar todo o século XX e vai criar o pensamento antiimperialista que vai persistir na Cuba até os dias de hoje. É o criador do internacionalismo cubano. Estes que lutam, não importa onde, são nossos irmãos, dizia Camilo Cienfuegos. Estas ideias vêm de José Martí, porque, já no século XIX, ele não está preocupado só com a emancipação do seu país, mas também com a independência de outras colônias ainda existentes na América Latina. É um crítico contumaz do pan-americanismo esta doutrina estadunidense que vai aparecer no final do século XIX. E ele vai combater duramente esta doutrina desde Washington, escrevendo para o jornal La Nación de Buenos Aires. Ele era um jornalista e, como jornalista, era combativo e fazia com que, lá em Buenos Aires, no La Nación, se lesse o que ocorria nas entranhas do império. Dizia ele, eu vivo em Nova York, eu conheço este império. O povo dos Estados Unidos pensa uma coisa, o governo pensa outra. Portanto, um jornalista consequente, emancipador, libertador, enfrentador do império estadunidense. Ele vai fazer um papel muito importante quando ele transforma uma guerra de independência de Cuba contra a Espanha em um levante nacional popular. A partir da inserção de José Martí neste conflito entre Cuba e Espanha, a guerra torna-se, naquela conjuntura, um conflito de cunho nacional popular. É o povo que dela participa. E José Martí, à frente deste povo, leva, numa mão, a caneta para escrever e, na outra, o fuzil para mudar. José Martí, com todo esse trabalho, ele é o autor intelectual do Assalto ao Quartel Moncada, que vai ocorrer em julho de 1953, liderado por Fidel Castro. E com o Assalto ao Quartel Moncada, a Revolução Cubana começa a andar e a fazer história. Por isso, tem razão Fidel Castro, quando preso neste assalto ao Quartel Moncada, e perguntado quem é o autor intelectual deste assalto. E ele responde, apontando para a parede, é ele, José Martí. Veja, portanto, como José Martí, no final do século XIX, chama a atenção do povo de Cuba e da América Latina, dizendo que não basta libertar-se da Espanha. É preciso ficar atento, porque se pode cair nas garras dos Estados Unidos. Tinha ele, na sua Cuba, a visão da verdadeira independência. E o pior, o que ele pensa e escreve desafortunadamente vai acontecer. Por outro lado, o que ele escreve e pensa, felizmente, também vai acontecer, que é a segunda e definitiva independência de Cuba. Esta que vai acontecer em 1º de janeiro de 1959. José Martí também é um historiador, um grande historiador. Ele vai criticar o eurocentrismo. Ele vai criticar aqueles que têm vergonha da sua história latino-americana. Ele vai criticar aqueles que têm vergonha da sua mãe que usa avental. Ele vai criticar aqueles que têm vergonha da sua pele morena. Ele vai ser muito explícito quando vai dizer nós temos que conhecer a nossa história nos mínimos detalhes. Al dedilho. Por quê? Porque quem não conhece a sua história está condenado a repetir os mesmos erros. Por isso, vai defender que dos incas até aqui, a nossa história latino-americana seja estudada, pesquisada, amada e entendida nos mínimos problemas que ela tem. Sem dúvida nenhuma, ele vai reforçar a ideia de que a própria universidade na América Latina seja uma universidade não europeia, mas latino-americana, que a universidade esteja voltada para os grandes temas nossos. Por quê? Porque, embora nos tenhamos nos tornados independentes da Espanha e de Portugal, a colônia continua a viver na República. Por isso é que José Martí é, no século XIX, um liberal radical, jacobino, consequente, que vai às últimas consequências. Não é um marxista, obviamente. Não devemos debitar a ele aquilo que ele não é. Na realidade, é um grande pensador que não vai defender a luta de classes, mas que vai lutar pela emancipação de seu povo dentro de uma perspectiva e de uma concepção progressista, revolucionária, burguesa. E ele vai preconizar que é preciso dar a esta luta a dimensão popular. Por isso ele vai além da burguesia. Ele cai firme e forte na emancipação popular. Por isso José Martí é atual, é presente, é um radical consequente. E todos nós, na América Latina, se quisermos entender a nossa pátria, a nossa pátria grande, nós temos que ler José Martí, porque ele vai dizer o seguinte, no famoso documento Nuestra América. aqui nós temos dois grandes continentes, a América Nossa e a América deles. A nossa nasceu do cão de caça, a deles nasceu do arado. São duas realidades completamente distintas. vai fechar com o pensamento de Simón Bolívar, que chamava uma de setentrional, a dos Estados Unidos, outra a de meridional, a da América do Sul e Central, e ambos chegam à mesma conclusão. Não podemos juntá-las, porque são distintas. Elas não se misturam, são realidades opostas. Por isso o pensamento bartiniano continua firme e forte. E eu diria, sem medo de errar, é um farol para os povos latino-americanos. Deixem-se. O que é isso?